Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Imagina, as vezes penso ter um sonho impossível, uma ilusão ter que viver Hoje eu pedi tanto em oração, que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando ou onde como eu vou Deu teu coração A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E vem a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover vinhos de amor Fogo que queima em mim Acende a paixão em você Jamais senti coisa assim Mistura de amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é voraz Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Tua boca me dá um calor Aí não respondo por mim Eu procuro você sem pudor E a chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu fogo já incendiou É o fogo do nosso amor Vai! Porque o nosso amor é nuance Acende o meu fogo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Nosso amor Acende o meu fogo e teu fogo nem água apaga Carinho que não se compara Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Vim tentar te dizer Se for nós vamos ser você É paixão Pode ser Me entreguei Me entreguei Vamos lá! A felicidade me encontrou Veio me dizer que é você O meu grande amor O meu bem-querer A noite a nossa cama é o nosso lar Vem novinha A madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar com você Vim tentar Te dizer Que foi bom Que foi bom Ter você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer Vim tentar Te dizer Te dizer Que foi bom Que foi bom Ter você É paixão Me entreguei Sem querer Observe Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobra E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de peninho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você gravou seu espaço Bora O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Bota que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Cruel o seu gostosinho Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de peninho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do seu nome Eu sou do seu nome Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você quer ver o seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda 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 que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando Quem gostou faz muito barulho O sol nas anelas às seis da manhã Eu acordo irritado até perceber Que você está aqui, bem pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Mas o que houver eu vou lutar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diz aí do seu trabalho, tudo bem? Quem tá muito feliz, solta a voz! Vem! Tô com o dia de contato Vem ter lá no teu amor E a gente tem que acordar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois É a gente se aposentar Não ter com quem se preocupar Só nós dois Só nós dois Com os nossos filhos Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Vamos parar Tá tudo bem Já pode entrar Já pode entrar em nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite eu quero mais olhar pra trás e nem lembrar De hoje em dia de hoje em dia sem por cento em mim Eu quero que eu arrume sua mala E porém que de hoje em dia sem se despedir Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu puder Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir, cuidado, Cris Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir, eu quero ouvir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem A gente sabe o que é o amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso no olhar Um toque e um apento de mão A gente sente é pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Não, não A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O lugar de uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo Vai, 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 vai Sem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Sem meu amor Tudo meu sininho não Você já é a dona do meu coração Sem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Sem meu amor Tudo meu sininho não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Não, não A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar O lugar de uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo Bora cantar! Sem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Sem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Sem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Sem meu amor Você já é a dona do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Sua decisão Não foi sim nem não Quer dizer que tem chance com você Não é pretensão É intuição Pode acreditar Você vai se render É melhor parar de marra Tá perdendo tempo Sei que terminou de novo o relacionamento Mas com o tempo dá pra superar Eu receio de se magoar Mas te digo estou disposto a seguir em frente E não vou te dar sossego assim tão de repente Eu já sei da sua decisão E só quero ouvir você me falar Preciso acreditar que vai ser diferente O amor está lutando pra ouvir a gente Você tá insistindo em me deixar de lado E de olhos vendados não vai enxergar Preciso admitir que estou a sua metade Vai empatar o fim da sua felicidade Estou te esperando de braços abertos Então assume love Vem correndo me amar Vem! Sua decisão Não foi sim nem não Quer dizer que tem chance com você Não é pretensão É intuição Pode acreditar Você vai se render É melhor parar de marra Tá perdendo tempo Sei que terminou de novo o relacionamento Mas com o tempo dá pra superar Teu receio de se magoar Mas te digo estou disposto a seguir em frente E não vou te dar sossego assim tão de repente Eu já sei da sua decisão E só quero ouvir você me falar Vai, vai! Preciso acreditar que vai ser diferente O amor está lutando pra ouvir a gente Você tá insistindo em me deixar de lado E de olhos vendados não vai enxergar Preciso admitir que estou a sua metade Vai, vai! Não tenho uma felicidade Estou te esperando de braços abertos Então assume love Vem correndo me amar Preciso acreditar que vai ser diferente O amor está lutando pra ouvir a gente Você tá insistindo em me deixar de lado E de olhos vendados não vai enxergar Preciso admitir que estou a sua metade Vai, vai! Não tenho uma felicidade Estou te esperando de braços abertos Então assume love Vem correndo me amar Vem correndo me amar Vem correndo me amar Continua falando de amor na verdade, né, Cris? É isso, é sempre gostoso demais Eu preciso da ajuda de vocês pra cantar essa canção Eu vou cantinho Né? Com certeza Mais ou menos assim, ó E é melhor esconder essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar Vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Você pode negar Que eu também vou dizer Que não Porque se a gente afirmar Vão até inventar Que eu já tenho outra relação Quero ouvir! Quando a gente era feliz O mundo inteiro fez fofoca Inventaram até que eu passei com outra em sua boca É intriga, é inveja Era tanta confusão Que o quê? Que a gente se levantou Mas agora tudo bem Graças a Deus tá resolvido É por isso que é melhor Ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa Sem volver na relação E acabar com o nosso amor E acabar com o nosso amor Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém saber É melhor deixar tudo em segredo Eu penso que vou de medo Da gente terminar Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém saber É melhor namorar escondido É gostoso amor proibido Nada vai nos separar Vai, nada vai, não, não E é melhor esconder Essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar Vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Você pode cuidar E eu também vou dizer Que não Porque se a gente afirmar Vão até inventar Que eu já tenho outra relação Vem, vem Quando a gente era feliz Que eu já tenho outra relação Que eu já tenho outra relação A intriga, a inveja Era tanta confusão Que o que? E a gente se lembrou Mas agora tudo bem Graças a Deus Você pode escolher Que eu já tenho outra relação E acabar com o nosso amor Eu quero ouvir só vocês Solta a voz Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém notar É melhor deixar tudo em segredo Eu não penso que vou de medo Da gente terminar Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém notar É melhor namorar escondido É gostoso amor proibido Nada vai nos separar Falei amor aí, Beli Quero ouvir Coisa de pele Beijo na boca Fazendo loucura Estirando a roupa No meio da rua Sem ter hora e nem lugar Eu sei que pro mundo Isso é pecado Eu tenho mulher E você namorado Mas acontece Que o tesão Não dá a gente Quero ouvir Quem nunca traiu Por atenção Quem nunca Divideu pra dois Quem nunca Viveu um relacionamento A seis Não existe ninguém Pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu ficante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai viver Nesse amor fora da lei Cheio de segredo E perigoso Esse nosso amor bandido É tão gostoso Todo mundo já viveu Todo mundo já viveu Já passou por isso Quem não se abençoou Para de compromisso Quem derrubou em casa Quem derrubou em casa Quem derrubou em casa E o nosso inimigo Você aceita o seu lugar de amante A casa é desse jeito Mas vai ser pra sempre Essa coisa proibida É o que completa a gente Vou dizer que você é o seu amante Namorado Só que hoje eu tô com um E nós somos apenas um Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto a... Minha mulher não gosta não, mano Vai Vejo você Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente canta esse amor E quando a nossa música A nossa música tocar Me procure nos teus sonhos Estarei por lá Eu quero ouvir Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver Em oração Enlouquecer Numa paixão E pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Numa paixão Se envolver De coração Uma paixão Amar alguém No ar Já faz um tempo Legal te ver de novo Aqui tá diferente Eu quase nem reconheci Tão sorridente Parece que está feliz Superou Foram dois anos E a gente pouco se falou Mudou seus planos Mas nunca se acostumou Sentiu saudade E o teu olhar denunciou Que ainda acredita No nosso amor Cortou o cabelo Como forma de abelo Coração tá carente Pedindo carinho Querendo atenção Mudou o perfume Pra causa ciúme E despertar E despertar Minha paixão Não consigo mais Ficar sem teu amor Não consigo mais Ficar sem teu amor Já faz um tempo Já faz um tempo Legal te ver de novo Aqui tá diferente Eu quase nem reconheci Tão sorridente Parece que está feliz Superou Foram dois anos E a gente pouco se falou Mudou seus planos Mas nunca se acostumou Sentiu saudade E o teu olhar denunciou Que ainda acredita No nosso amor Cortou o cabelo Como forma de apelo Coração tá carente Pedindo carinho Queremos atenção Mudou o perfume Pra causar ciúme Pra causar ciúme E despertar Minha paixão Meu amor Não consigo mais Ficar sem teu amor Não consigo mais Agora a frente a frente Fica toda a minha piada Sem paz e na minha Pela só do tempo Faz parar o tempo E vem ficar Pra sempre aqui Pra sempre aqui Pra sempre aqui Pra sempre aqui Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Custa com os amigos Indo pra lugares Que não ia comer Tá se enganando E nem sabem disso Beijar outra boca Quero ouvir 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 A cerveja Quero ouvir 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 Vem Eu te amo Princesa Por favor, volte Pra mim Pra mim Quero ouvir Acting Quero ouvir Eu te amo Ver Você tá dando Eu te amo Eu te amo Que a razão no teu viver sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Bora! Deixa acontecer Eu não quero ver você, Senhor Deixa que o amor vem pra gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida, eternidade Quando está distante do Cristo Fica louca de jeito de saudade E a razão no teu viver sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Quero ouvir voz É que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na vida de ninguém Deixa, deixa acontecer Deixa acontecer E eu não quero ver você, Senhor Deixa que o amor se encontra em mim E o nosso caso vai mudar de mim E deixa acontecer E o nosso caso vai eternizar E o nosso caso vai eternizar E o brilho do seu olhar Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Faz o que quer de mim Que me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Quero ouvir Por que ando tão sozinho Precisando de carinho, juro por Deus É desejo, é desejo É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Quero ouvir só vocês É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Mas o que quer de mim Nosso amor será sempre assim E é o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Mas o que quer de mim Mas o que quer de mim Mas o que quer de mim Nosso amor será sempre assim E o nosso amor será sempre assim Filho de cristal Nosso amor será sempre assim Ó que samba, Kleber Vai ter que ser assim Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste E a mulher não vai gostar não Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança A desconfiança vem à dor A desconfiança vem à dor Você quer fazer com que eu esqueça E viva o novo amor Mas preciso de um tempo aqui Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou De tudo que sou Olha nos meus olhos E me dá um beijos E me dá um beijo Pra dar meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesmo Antes que a noite cessa Faz com que eu esqueça Outra assim, ó Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como... Opa! Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só seu demais Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Valeu, Golias! Saiba, não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Vamos juntos! Gente, gente, vamos saber Quando foi, 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 foi Se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender Nem de nada Mas que é o fim É, só pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era não sozinho Andar na contramão E o combinado Era a gente se esquecer Quero ouvir, quero ouvir Por que quer dizer que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com eles É fadado a se arrepender E seu amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Vem, vem, vem! Mas a gente sabe que não vai voltar Por que quer dizer amor Pra mim sem amar Mas era pra você dizer que não Se foi, se foi Se foi, se foi, se foi, a saudade será A ideia foi sua, eu tenho que evitar Perguntar você E não Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos a dor, outra vez sem amar Mas era pra você dizer Não, não, não Se foi, se foi, se foi, se foi, a saudade será A ideia foi sua, eu tenho que evitar É essa pode ser Quando te conheci, a minha vida mudou pra melhor Eu vou ter a sorri, há um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz é porque... Tá na voz de vocês! Vem, 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 vem! Então pra cá! Um dogmo de cheiro Não vai ver se ele quiser Não sei se vai! Balançou, balançou! Bora! Quando nós nascemos e o outro me manda pra resistir Quando trocamos um ao outro amor igual Eu nunca vi o que eu comecei Se tivesse só você pra pensar É uma loucura, a gente esquece Não tem hora e nem lugar E nós nascemos e o outro me manda pra resistir Quando trocamos um ao outro amor igual Eu nunca vi o que eu comecei Se tivesse só você pra pensar É uma loucura, a gente esquece E esse refrão aqui, ó O nosso amor deu, deu, deu O nosso amor deu, deu, deu O que tinha queimar, deu, deu O que tinha queimar, deu, deu O nosso amor deu, deu Quem tá gostando faz barulho Muito obrigado, gente Eu sei que fiz tudo errado Eu gritei com você, te puxei pelo braço E outro dia os convidam a seguir os seus passos Porque eu morro de ciúmes do passado E é por isso que eu perco a cabeça contigo Mas eu juro mudar não tem que irá comigo Me perdoa, eu tô muito arrependido Quem sabe canta, quero ouvir Eu sei que fiz tudo errado Por causa de ciúme várias vezes Eu briguei, arrumei confusão A gente tá fácil da separação Mas é melhor você se acalmar Porque vai ser pior se a gente terminar Deixa de orgulho, vamos conversar Deixa o coração falar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Se maguei seu coração De desconfiei sem ter razão Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo E é por isso que eu perco a cabeça contigo Mas eu juro mudar não termina comigo Não, 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 não Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Pra ficar legal, pra ficar legal Quero ouvir só vocês, vai Eu perco, eu perco, eu perco Eu perco, eu perco, eu perco Eu perco, eu perco, eu perco Eu perco, 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 eu perco, eu perco, eu perco Eu te amo e não vou mais errar Tudo que eu fiz com você Juro eu não vou mais fazer Eu te amo e não vou mais errar Se desconfiei, se desconfiei Eu te amo e não vou mais errar Perdoa Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo, eu não sei viver sem os carinhos Tinha tanto a dizer Você não quis me ouvir, não confio Eu te amo e não vou mais errar Não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar, procure entender Eu te amo e não vou mais errar Dói demais a despedida Eu te amo e não vou mais errar Eu te amo e não vou mais errar Eu te amo e não vou mais errar Nada de drama Eu te amo e não vou mais errar Eu te amo e não vou mais errar Eu te amo e não vou mais errar Que cuidar tem que morrer com você E primeiro se amar pra depois amar alguém Esse momento é especial, quero ouvir só vocês E a felicidade tá em suas mãos É só perder o tempo e ser o melhor Mas nem vai viver o tempo Não dá melhor o meu sonhar Difícil enxergar e aceitar o fim É só perder o tempo e ser o melhor E esteja pronta quando ele vier Difícil enxergar e aceitar o fim Nem sempre as coisas saem como a gente quer E esteja pronta quando ele vier Esteja pronta quando ele vier Esteja pronta quando ele vier Tudo de novo Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Desatento meu amor Quem ama tem que me parar Ver em você o que mudou Isso é pra viver um grande amor Quero ouvir, vai Ouvir seus silêncios de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro lado Quero ouvir, quero ouvir Perdão, amor Me deve ter o tempo de mar Deixei uma porção de flor Eu errei Errei Só olhar pra mim Eu errei Sobre o samba Eu errei Tem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo O pior é que você tem que ver E você E você E a dança E a dança E eu não me 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 É só me recompor Mas eu não sei quem sou E falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Por cedo sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amargo é o mundo sem você Vou ficar do no Senhor Não me esquecer E só escurecer Vou ficar do céu Esperando você Voltar Voltar Show! Eu Sou descendente, sou louco Sou um soldado de algum Devoto dessa imensa legião de Jorge Sintetizado Na fé Sou carregado de oxé E protegido por um Cavaleiro nobre Se for na igreja festejar Meu protetor e agradecer Por eu ser mais um vencedor Das roupas Nas batalhas Se for no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça, firma um ponto, sim senhor Eu canto pra algo Canta! O guerreiro valente Que cuida da gente Que sofre de mar Ele pede a arruanda Que pence, que manda, que chete, que pá Cavaleiro do céu Escudeiro, fiel Mensageiro da pá Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão E pra quem dá confiança Para uma criança Virar um erro É uma esperança Que traz a bonança Pro meu coração Uhul 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 Olha a palma da mão É um povo de cá Nossa gentilhada Uhul Olha a palma da mão Olha a palma da mão Olha a palma da mão E levanta as suas mãos Pedindo pra Deus Já não vive, vive sem Não há, não há, não há E não há Veria motivo pra gente desanimar Se houvesse que é médio Pra gente que é mediante Já vai longe a procura Da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília As estrelas irão Cair A tomeira de tanta sujeira De surgir Oh Amor Só tem mal pra dar É a nossa oração, é a nossa oração Pedindo pra Deus Olha, olha, olha Olha, olha Olha Oba! Os sumas! OUUM Bonito! Yeah, 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 yeah Que ela vi! Pai e mãe Ouro de mina Coração Tudo mais Já Eu provarei seu nome pra poder Pra poder falar de amor Minha princesa Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A michela de prazer Se é que é mediável Neon Quando eu fiz o prazer Lele O luar Estrela do mar O sonho do guiçar O dia a florear Desse pra ouvir A lapidar do sonho Até gerar o sol Como querer Caetanear O que é de bom O luar Estrela do mar O sonho do guiçar O dia a florear Desse pra ouvir A lapidar do sonho Até gerar o sol Como querer Vamos lá Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana Da terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Arca de Noé Mas olha bem meu amor O final do céu Terrestre Sou adão e você será Minha pequena é O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou no ar E o que? Mas eu vou fazer E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena é Eva O nosso amor Na última astronave Além do infinito Eu vou voar Quero ouvir, quero ouvir E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor 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 O nosso amor